Aí galera, mais um vídeo aí pra vocês no canal Fica ligado aí no vídeo que eu tô aqui em Agrestina Gigante de aço E umas aço aqui de De ferro que o Cláudio faz aqui Eu vou mostrar pra vocês, fica ligado no vídeo aí Olha aí galera Aqui, ó Estou aqui, ó Gigante de aço Vou olhar e mostrar aqui pra vocês verem Olha aí, que perfeição aí Talento demais, né galera Olha Olha esse cavalo aqui Muito lindo Olha o cavalo Espetacular O resto do boneco Tipo um transforme Uma arte Olha aí Coisa linda O cavalo aqui faz arte Emília do sítio de Capão Amarelo Olha aqui Uma onça É muito lindo aqui galera Você pode vir tirar foto Conhecer O espaço aqui Olha A metaladora de rama Tudo detalhado, olha aí Olha a faca De as E como é que ele transforma? E como é que ele transforma? Ele está bem armado. E como é que ele transforma? 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 E aí E aí